Olá pessoal! Bom, o vídeo de hoje é mostrando algumas comprinhas que eu fiz aqui Gente, faz tanto tempo que eu não faço vídeo de comprinhas Eu comprei em três lojas aqui que vocês conhecem, devem conhecer Que é a Claire, Bershka, eu não sei nem como falar direito, Bershka Acho que é assim, Bershka, enfim, eu vou falar assim E na Forever 21, gente, na Forever 21 é o que eu mais comprei Porque vocês sabem que a Forever 21, quando faz aquela promoção no site Que tipo é 70, 50% de desconto, fica muito baratinho as coisas Então eu aproveitei e comprei algumas coisinhas, vim compartilhar com vocês, então vamos lá Eu vou começar pela Claire, gente, que é só uma sacolinha E eu comprei um chapéu super fofinho, gente, eu quero pegar o gosto de usar chapéu Porque tá uma vibe, todo mundo usando chapéu e eu acho super legal os looks que as meninas fazem Esse chapéuzinho aqui, o preço original dele seria 25 dólares, né? E eu paguei por 5 dólares, então aí vocês convertem pelo real, né? Que tá, sei lá, 4 reais o dólar Então os valores eu vou deixar aqui, os que eu lembrar, tá? Porque nem todos eu tenho, ou eu tirei a etiqueta As próximas comprinhas são dessa loja aqui, Bershka Eu não sei falar direito o nome, então ignore, né? Eu comprei mais um chapéu, gente, um pretinho Esse aqui eu acho muito fofo, porque as meninas usam muito, assim, pra trás, sabe? Não dá pra mim usar, claro, que eu estou com um coque aqui Mas eu acho muito, muito fofo E esse aqui também tava super barato, o mesmo preço do outro Mas olha que bonitinho, né? Não usei ainda, tá com a etiquetinha aqui Porque eu queria gravar pra mostrar pra vocês A próxima peça que eu comprei, gente, é esse cropped aqui pra Thalita E olha, é uma fofura, gente Olha, tem um desenho de umas frutinhas aqui na frente Muito fofo, cavadinho aqui E também tava, tipo, muito, muito barato, gente E a última peça é uma calça também que eu comprei lá É uma calça, assim, meio de camuça, assim, sabe? Um tecido bem gostoso É uma cintura alta Olha, é bem tripinha Mas ele estica, gente Aliás, essa calça estica E eu fiquei olhando Será que eu levo? Será que eu não levo? Tava com uma preguiça de experimentar Porque eu tava toda encapotada Com blusa Foi no dia que a gente fez um vlog lá em Shibuya Se vocês não conferiram, vou deixar o link aqui abaixo A gente foi na loja Aí eu fiquei olhando Aí meu irmão falou assim Vai, amor, experimenta Eu sei que você gosta E tal Falei, ai, tal Então eu vou Aí tem um zíper aqui do lado Pra abrir aqui E tem elástico aqui, assim, ó Na parte de cima E ela é assim, ó Bem justinha Eu amei essa calça Sabe quando você coloca aquela calça E tipo, fica justinha, gente? Então era feita pra mim essa calça E o preço era o melhor, gente Seria 6 dólares e 50 centavos Muito barato também Tava na faixa de 30 dólares, né? E agora vamos pra Forever, gente A Forever é o que eu faço a festa Porque eu compro muito E pago muito pouco Isso é o melhor, gente Então tá tudo em saquinho aqui Eu vou abrindo assim Do que eu pegar primeiro Eu vou abrindo, gente Algumas peças são repetidas Tipo, uma é igual Uma é minha Uma da Thalita Só que é igual Tipo esse shortinho aqui Olha que fofinho Ele é todo floridinho Muito, muito fofo, olha Floridinho E esse aqui É o mesmo modelo Da Thalita Então não tem necessidade De abrir, né? Esse shortinho aqui O valor dele Antes era 1.250 ienes Seria uns 12 dólares Mais ou menos Mas tava tudo com 80% de desconto Então vocês imaginem O valor que ficou Muito barato E a próxima peça Vamos ver o que é Eu acho que é uma blusinha Deixa eu ver Ah, é um cramped Olha que fofo Pretinho E ele tem tipo uma rendinha Por cima preta Olha que fofinho Muito, muito bonitinho A Thalita vai poder usar Eu vou poder usar E super baratinho, gente Tá? 780 ienes 7 dólares mais ou menos Menos 80% Imagine quanto eu paguei essa peça De graça, né, gente? Muito barato Aí agora tem muita camisetinha aqui, gente Eu acho que tem mais algum shortinho Alguma sainha aqui Mas o resto é mais blusinha Que é o que eu mais uso A Thalita mais usa Essa blusinha aqui também Tá muito fofa Eu acredito em unicórnio Olha que gracinha É bem verão Por mais que estamos no inverno Inverno não Estamos na primavera Mas tá frio ainda Aqui atrás tem um detalhe Não sei se vocês vão conseguir ver Mas olha Tem um detalhe aqui, ó Todo aberto Mas é um paninho tão gostoso, gente Tão gostoso Que com certeza vai ser aquela coisa Eu vou querer usar A Thalita vai querer usar Mas como a Thalita tá usando Praticamente quase tudo meu Então, ok, né? Tem essa blusinha aqui, gente Deixa eu ver É um cropped também Olha que fofinha De listrinhas Essas blusinhas são ótimas Pra gravar vídeo, assim Porque nem sempre estamos mostrando a barriga Eu não gosto de mostrar a minha barriga Mas eu gosto muito dessas blusinhas Mesmo que você use algo com cintura alta Então, ok, né? Muito fofinha também É de cotton Assim, estica bastante O preço era também 780 ienes Eu acho que boa parte era isso Aí, o que mais tem aqui? Tem uma regatinha Não Tem uma baby look Muito fofa, gente Que a Thalita veio e falou Muito linda Tem uns papeizinhos Que vem dentro aqui, gente Olha Essa aqui tá escrito aqui Sorry, no Não Sorry, not so sorry É a baby look do Just Beaver Essa aqui também Lembra do Just Beaver É uma camisetinha normal Essa aqui é básica Olha, tá escrito Not sorry Só tem sorry aqui, gente Tem um bolsinho Muito bonitinho É um tecido gostoso Um algodão gostoso Essa aqui é o mesmo preço? Essa aqui não Era mais cara Essa aqui seria uns 14 dólares Mas também com 80% Gente, vira nada Vira preço de banana Coisa mínima Gente, essa aqui É muito linda Quando eu vi no site Eu fiquei apaixonada Quando chegou Eu fiquei apaixonada Gente, é muito fofa Olha É dessas camisetinhas Do estilo mais curtinha Olha Tá vendo? Mais curtinha Mas é muito bonitinha Essa aqui tá escrito Paris, Los Angeles, New York Tóquio, Roma e Milão Muito fofa Olha Pra usar com shortinho jeans Ai, gente Eu nem acredito que chegue logo o verão Porque não aguento mais frio, gente Essa aqui, gente É muito, muito gostosa Olha Tem várias palavras aqui Que eu não consigo, assim Ler agora pra vocês Mas ela é super comprida Olha Essa aqui seria mais ou menos Uns 19 dólares Mas todas tinham desconto Aí tem essa aqui Também que eu peguei Uma pra mim Uma papelita Ela é Opa Ela tem a manguinha mais Mais assim Eu não lembro como que é Acho que é manguinha japonesa Que fala Não sei direito Essa aqui também seria Uns 12 dólares E de blusinha de frio, gente Foi só essa E essa aqui que eu estou usando Que eu peguei Essa aqui, olha De manguinha comprida Basicona E de inverno Minto, gente Minto Tem mais uma aqui Tem mais uma aqui Que estava barata Geralmente essas de inverno Ficam muito, muito mais barato E essas aqui Geralmente é do verão passado Aí eles derrubam o preço Lá no chão Pra você levar mesmo Esse aqui é um cardigan Muito fofo Olha Cinza com branco Listradinho, assim Deixa eu colocar pra vocês verem Olha que fofinha Aqui você arruma a golinha É um cardigan listradinho, gente Muito confortável Ele não tem nada Pra fechar na frente Tem dois bolsinhos do lado Aí agora aqui Já ficou Blusinha não tem mais, gente Tem uma calça aqui Que eu ainda não usei Estava me aguentando Pra gravar o vídeo Pra vocês Azul Um tom de azul Tão lindo, olha Parece no vídeo Meio roxo, sabe Essa calça aqui Era 22 dólares, gente Do céu Com 80% de desconto Meu Deus Esse shortinho aqui É aquele shortinho de praia De piscina Ele é um pouquinho Transparente Mas ó É aquele shortinho Que você pode usar Com uma regatinha Um colar Um chinelinho Bem à vontade Sabe aquele dia Que você quer ficar à vontade Então E esse aqui Eu achei muito lindo Muito linda a estampa, gente Olha que estampa Mais fofa Eu amo estampa assim Eu acho que É tão chique Não sei Olha que lindo Esse aqui dá pra você usar Com uma regatinha Branca, preta Cru, bege Douradinha Nossa Qualquer cor assim Desses tons nudes Sabe Um tecido super gostoso Que com certeza Vocês vão ver Muito eu usando no verão Ou a Thalita também Muito confortável De acessórios Eu comprei assim Além do brinco Colar Que eu vou mostrar pra vocês Eu comprei esse aqui Que é uma esponjinha Pra passar Ah, não quer abrir? Olha gente É super diferente Do que eu já tive É uma esponjinha Que ela é toda picotada Assim Pra você passar base Eu achei muito legal Esse formato É bem macia De bijuteria Eu comprei várias coisas Tipo assim Uma cartelinha pra mim Uma cartelinha pra Thalita Então tava na promoção Essa cartelinha que vem 2, 4, 6, 8, 10 5 pares 5 pares de brinco Muito fofo Aqui tava 5 dólares Gente Bem baratinho E peguei esses colarzinhos Assim Que tem uma setinha Eu vou mostrar mais de pertinho Pra vocês verem Eu peguei um prata E um douradinho Que tá aqui no saquinho também Aí tem essa cartelinha aqui De brincos Gente Um pequeno Um médio E o maior Adoro brinquinhos assim E que mais? Ah, tem umas tiarinhas Super fofas também Que tava bem baratinho lá Gente, sabe? Coisa de 1 dólar É bem bonitinha Pra você colocar Fica até legal usar assim Sabe? Quando você faz o coque E coloca ela assim Tem um colarzinho aqui Que a Thalita pegou Gente Que tem uma chavinha na ponta A Thalita escolheu esse aqui De chavinha Muito fofo E por último De tudo Agora acabou Esse colar que eu achei Muito lindo Gente Tem uma pedrinha branca Aqui embaixo Sabe aquele colar Que fica um em cima E um embaixo? Muito, muito fofo Esse aqui tava quanto, gente? Deixa eu ver Esse aqui também Era 7 dólares Mas tudo com desconto, gente Então, tipo Tudo que eu comprei aqui Nossa Foi Ficou muito barato Muito Não tem nada Que eu comprei No valor normal Tudo tava com Muito desconto E por isso Que eu deixo pra comprar Nessa época Porque você economiza dinheiro Então, quem não gosta De economizar dinheiro, né gente? Vamos ver só Então, essas foram As minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado E se você gostou desse vídeo Gente, não esquece De curtir esse vídeo Deixe seu like aqui Pra ajudar a divulgação do canal Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Se você é novo Deixe seus comentários aqui Um beijão E até os próximos vídeos Tchau E até os próximos vídeos E aí Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON